A novela da patroa, as notícias do nosso estado, o meu futebol em HD, esse problema, quem é que vai resolver? Sate HD Regional é perfeito pra você. Ah, esse é novo. Com esse receptor, você vai ter a programação local da Globo, conteúdos em alta definição, além de todos os outros canais de TV aberta e de graça. Sem mensalidade? É só instalar o receptor e tá tudo resolvido? Ah, esse eu quero ver. E eu instalo pra você. O Sate HD Regional já está disponível na Grande Curitiba e municípios do Paraná. Em breve, outras regiões do Brasil vão receber a melhor programação do seu estado. Tá pronto? Já? Fim o Sate HD Regional? Ah, você é o melhor pai do mundo. E o melhor marido. Sate HD Regional é digital, não tem igual, é perfeito pra você. Fim o Sate HD Regional é digital, não tem igual, é perfeito pra você. Fim o Sate HD Regional é digital, não tem igual, é perfeito pra você. Fim o Sate HD Regional é digital, não tem igual, é perfeito pra você. Fim o Sate HD Regional é digital, não tem igual, é perfeito pra você. Tchau, tchau.